A passagem do ciclone Gumbi deixou grandes prejuízos e vários mortos em Moçambique. Mais de 30 mil pessoas foram afetadas pela passagem do fenômeno natural desde sexta-feira, que destruiu milhares de casas. Especialistas do Instituto Nacional de Gestão de Riscos afirmaram que o Gumbi não teve o mesmo impacto em termos de destruição que o IDAI, que atingiu a região em 2019. Ele chegou a Moçambique com muita força, mas diminuiu de intensidade logo no início. Ventos de até 170 km por hora e chuvas torrenciais atingiram a província de Nampula, ao longo do Oceano Índico, e a província vizinha de Zambésia, de forma particularmente forte. Em Nampula, a província mais populosa do país, foram abertos oito abrigos. A área já tinha sofrido uma tempestade tropical em janeiro.